Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Muito bom dia! Os torcedores ainda devem estar irritados depois do jogo contra o Curitiba, mas... Enfim, o placar aconteceu, foi realmente um jogo muito ruim, a torcida do Atlético sempre tem uma expectativa de vitória contra o Curitiba por causa do nível das equipes, por causa dos resultados nos últimos anos, por causa do resultado no Campeonato Brasileiro. Você vê um Atlético em ascensão, ou pelo menos você via um Atlético em ascensão e vê o Curitiba fundado na zona de abaixamento desde que o campeonato começou. Então, existia até uma confiança exacerbada ali de, cara, do coxa a gente ganha. A gente viu o coxa perdendo pra Goiás em casa, perdendo pra Botafogo em casa, então, natural gerar uma frustração. Natural gerar uma frustração. Mas muita gente falando, perder pro coxa é uma vergonha, perder pro coxa é inaceitável. Aí eu vou pegar a minha máquina do tempo e vou voltar pro começo da temporada, pra gente fazer um review de todos os nossos jogos contra o Curitiba. Primeiro jogo contra o Curitiba foi um jogo que pegou a gente de surpresa. Foram 4x0, coxa, eles jogando contra nosso time Sub-23. Um Sub-23 que também vinha num bom momento, eles botaram o time principal, acabaram superando com facilidade ali, já já não conseguiu fazer um bom jogo, o Reinaldo conseguiu fazer um bom jogo, o Pedrinho ficou super sumido, beleza. Campeonato Paranaense. Primeiro jogo, foi um jogo na arena, super difícil, que o Curitiba se impôs fisicamente, cresceu bastante no jogo contra o Atlético. Ali numa jogada muito bonita do Wellington, acho que o Canezinho tava na jogada também, o Cittadini acabou botando a gente em vantagem pro jogo decisivo de verdade, né? Pra final da final lá no Couto Pereira. E o Couto Pereira foi o seguinte, a gente saiu perdendo, né? Aquele pênalti absurdo que o Adriano acabou cometendo, que foi um pênalti que ninguém entende até hoje, que decretou o fim do Adriano com a camisa do Atlético. Aí no finalzinho a gente achou ali duas finalizações, mas o Atlético já vinha vendo o jogo, tinha perdido um gol na pequena área ali, num lance muito bonito de tabela, foi uma letra que o Wellington acabou isolando. Aí pra terminar, teve um jogo no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, onde a gente vinha de uma sequência muito ruim, onde não conseguia ganhar depois das duas primeiras partidas, e o Fabinho fez um gol, mas foi um jogo difícil, assim. Então, levando em consideração esses jogos, a gente percebe que o Curitiba cresce contra o Atlético. Porque você vê, é um Atlético campeão, é um Atlético que vive uma geração de vitórias e conquistas e tudo mais. E no futebol brasileiro, especificamente falando, quando você pensa nesse complexo de Davi contra Golias, o jogador costuma crescer, o jogador costuma evoluir. E isso é comum, não é algo muito difícil de ver não. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando o time ganha do Flamengo, os caras ficam, caralho, jogando do Flamengo, do maior time e tal. No Sul também, quando o Inter ganha do Grêmio, quando o time que está em melhor fase e vai jogar um clássico, ele precisa ser batido pro ego dos jogadores adversários, pro ego da torcida. Então é natural o Curitiba crescer, mostra isso ao longo de toda a temporada. Só que o Curitiba é um time ruim. O Curitiba é um time fraco. O Curitiba é um time que vai ser rebaixado. Então, o que um time ruim precisa fazer pra equilibrar a partida? Jogar de maneira mais física, jogar tudo o que pode, sabe? E o Atlético tem uma particularidade, especificamente nesse final de ano, que ele precisa que o adversário tenha mais a bola. Porque mais do que a bola, o futebol é um jogo de espaços. Você precisa de espaço pra gerar o jogo, e você precisa bloquear espaços pro seu adversário, né? O gerar jogo. E qual é a maneira que o Atlético, que tem uma série de dificuldades de criação, uma série de dificuldades ofensivas, tem pra conseguir esses espaços, principalmente nessa hora em cada corretora? Espera o adversário vir, vai lá e contra-ataca. Porque quando o adversário vem, automaticamente ele gera espaço. E o que o Curitiba fez? É uma bola pro Atlético. Toma aí a bola, se vira. Um dos piores ataques da competição, um time que não consegue criar. A bola é sua. Fica aí tocando bola na defesa, que eu tô aqui congestionando todo o espaço que eu tenho aqui pra você chegar no meu goleiro. E o que o Atlético fez? Ficou tocando bola. Então, sabe, o que eu falei aqui, a semana inteira que devia acontecer, fizeram o contrário. Usaram o feitiço contra o feiticeiro. Era pra gente ter feito isso contra o Curitiba. Sabe, Curitiba, a bola é a sua, você se vira. Porque o Curitiba veio até com uma escalação ofensiva e chutou mais gol que o Atlético. Eu não vou levar muito em consideração esse scout, porque isolar a bola na quimantada do Porto Pereira em nada é a mesma coisa. Mas meteu o Cerruti, meteu o Sarrafioli, que jogou bem, inclusive. Meteu o Robson, meteu o Ricardo Oliveira. Era um time ofensivo, assim. Mas mesmo assim, a bola ficou mais pro Atlético, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e o Atlético não conseguiu criar. Bom, você vai me falar do problema no meio campo. Eu sei do problema no meio campo. Eu tô falando aqui desde o jogo do Perão, na Libertadores, que eu vi lá no estádio. Porque o Atlético também ficou nessa. Do bambu pro Thiago Aleno. Thiago Aleno pro bambu. Eu sei que o Atlético tem uma dificuldade gigante. Mas é isso. A gente tá chegando na final da temporada e constatando falta de repertório. Mas essa falta de repertório existe. Desde a saída de bola, onde o Atlético tem muita dificuldade. Sabe? Mas respondendo a pergunta que gerou esse vídeo, perder pro Curitiba é uma vergonha? Eu não acho uma vergonha, primeiro porque é clássico. Quem me diz que não é clássico? Enfim, é clássico. É um clássico, porra, importante do futebol brasileiro. Sabe? Os caras crescem mesmo. Ganhando o Atlético pode fazer o ano dos caras. Podia gerar uma recuperação dos caras. Então, é algo natural a gente entender que os caras crescem mesmo contra a gente. E é isso. Não tem jeito. E a gente teve dificuldade com vários treinadores. Com o Eduardo Barros, com o Dorival. Sabe? Não seria diferente com o Alcôr. E, principalmente, os caras entenderam bem a estratégia do jogo. O jogo é jogado. O jogo não é jogado por nome, não. Foda-se o título na Sul-Americana, quando ela entrou em campo. Foda-se o título na Copa do Brasil. O Mayuton só queria ganhar do Atlético. O Robson só queria ganhar do Atlético. O Ricardo Oliveira só queria ganhar do Atlético. Pra sair videozinho lá na coxa TV, eles batendo no peito. Sabe? Falando. Porra, a gente é gigante mesmo. Segura os coxas. Mas, mesmo assim, mas, mesmo assim, eles não conseguiram ganhar da gente. Porque a superioridade do Atlético é gigantesca. A superioridade do Atlético é muito grande. Vocês estão vendo aí o ano ruim do Atlético. O Atlético só fez besteira. De planejamento e tudo mais. Mas, tá no meio da tabela ali no Campeonato Brasileiro. Vai se classificar pra Sul-Americano. Ao que tudo indica. Foi campeão paranaense. Disputou uma Libertadores. Foi um adversário muito difícil contra Flamengo e Liverpool. Então, você vê um nível assim. Mesmo fazendo um ano péssimo. Errando na administração. Errando planejamento. Com três treinadores diferentes. O ano ruim do Curitiba é ser baixado. O ano ruim do Curitiba é não subir. Então, isso só mostra... Enfim. A diferença que existe hoje no futebol paranaense. Eu nem acho isso tão bom, não. Eu não acho isso tão bom, não. Mas, quando perguntam. É uma vergonha? Não é uma vergonha. Não é uma vergonha. Vergonha é subir e cair. Vergonha é o que o Curitiba faz em anos, em anos, em anos. Uma administração superfaga. O Atlético mostra uma ineficiência. Não é vergonha. Acho que não é não. Quero saber a opinião de vocês. Deixa like. Se inscreve no canal. Ativa sininho. Comenta. Mas deixa o like. Por favor. Beleza? Tamo junto. Amém.